Olá galera, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e hoje estamos aqui bem próximo à cidade de Marmeleiro aqui no sudoeste do Paraná estamos aqui em cima da serra, em cima de uma curva aqui pessoal onde acontecem muitos acidentes muitos acidentes já foi relatado aqui neste local a gente mesmo já viu muitos acidentes aqui, inclusive até temos pessoas aí que conhecido que morreu em acidentes aqui neste lugar bem próximo à cidade de Marmeleiro aqui na curva, tem uma curva na chegada aqui e agora eu quero mostrar para vocês um pouco aqui para este lado o lado de mais roças, lavouras, plantações essa região aqui de Marmeleiro é uma região bastante, como dizem, íngreme ou seja, dobrada, lugar de terra mais dobrada lugar de serras, montanhas, não é campo, entendeu pessoal tem alguns lugares sim que pode se trabalhar com maquinário são terras mecanizadas em algumas partes mas tem todos os tipos de terra aqui mas é muito bom aqui pessoal o único problema dessa região é o preço de tudo pessoal o preço aqui gente é caríssimo aqui tudo é caro parece que a gente está em um outro mundo eu quero mostrar para vocês aqui a gente está mandando fazer o logo do canal e mais o logo do Youtube olha gente esse logo do canal aqui olha e dá 22, uns 30 centímetros de largura e de altura então só que pessoal, é incrível não dá para entender porque aqui é tão caro lá em Paranaguá a gente paga em torno de 85 a 90 reais para fazer o que a gente vai tentar fazer aqui que é 6 peças dessa com mais 6 peças juntas aqui né pessoal que é do logo do Youtube Youtube Minha Casa Estrada ou seja, Minha Casa Estrada e Youtube a gente foi ali pessoal onde encontramos um preço melhor 270 reais para fazer 6 adesivos desse lá em Paranaguá a gente paga em torno de 85, 90 reais então é muita diferença né pessoal muita diferença eu sei que algumas pessoas até podem dizer mas por que vai fazer aí se lá é tão barato é claro gente a gente fez lá muitas vezes a gente tem todos os adesivos do canal feito lá em Paranaguá então como a gente faz em Paranaguá, na região de Paranaguá, Coitiba e tal a gente tem um preço um preço bem considerável que a gente está acostumado a fazer lá então o que a gente precisou? vir para cá como a gente está por aqui agora trabalhando nessa região aqui do Sudoeste então a gente foi tentar fazer ali na cidade de Marmeleiro numa gráfica ali a gente não vai falar o nome de ninguém porque é normal cada um tem seu preço e a cidade de Marmeleiro é aquela lá dá para ver daqui pessoal eu aumentei, dei um zoom aqui no canal no meu vídeo dei um zoom então vocês vêem lá é a cidade de Marmeleiro certo? então pessoal o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte aqui é um lugar é bom as pessoas são gente boa é um lugar sossegado não tem muito crime não tem violência essas coisas quase nada a única violência é o preço de tudo é impossível sobreviver aqui tendo que comprar de tudo e tendo necessidade de tudo aqui é bom para quem é rico para quem tem grandes produções lavouras, plantação tudo bem agora para quem depende de comprar tudo gente aqui que não planta nada você precisa comprar de tudo aqui não é lugar não porque aqui tudo é caríssimo o preço aqui gente é incomparável com qualquer lugar eu acredito do Brasil sudoeste do Paraná é incomprável aqui quase não dá para comprar nada aqui você paga se você encontrar um quilo de pé de frango para comprar você vai pagar o quilo vai pagar o preço de um quilo de filé mignon lá na nossa região que é a litoral Paranaguá Curitiba então gente é muito é muito grande a diferença daqui então pessoal o que eu vou dizer para vocês que a gente está indo neste dia embora de volta para o litoral ou para Curitiba porque aqui pessoal aqui é difícil viver quem está acostumado a pagar para lá o preço que é em Curitiba Paranaguá aqui não aguenta mesmo me desculpe né quero desejar boa sorte a todo povo do sudoeste porque hoje é gente boa entendeu pessoal tem povo é gente boa só que os preços aqui são de matar então a gente vai logo regressar para lá e a gente não vai fazer os adesivos aqui a gente vai mandar pela internet né para o rapaz lá vai mandar a gente tem toda a arte aqui vai mandar para o pessoal da gráfica lá para Paranaguá para fazer para nós ok galera aqui não dá não ok pessoal aí galera vamos voltar a conversar com vocês a gente deu uma paradinha aí atrás chegamos aí num num lugar alto ali onde acontece um monte de acidente naquela curva que eu mostrei aqui a gente vê esses arcos foi também tudo derrubado né esses guarde-rei que fala né tudo caído isso aí são muitos caminhões né pessoal que batem aí muitos acidentes acontecem é um trecho bem pequeno de Marmeleiro a Francisco Beltrão ou seja de Beltrão a Marmeleiro isso é apenas isso é apenas oito quilômetros pessoal e quatro é estrada BR mas quatro é dentro da cidade então quer dizer desses quatro quilômetros fora da cidade acontecem muitos acidentes muitas pessoas aí conhecidas a gente já sabe que perderam a vida aí mas o que a gente quer falar é de coisas boas hoje nós estamos aqui andando para o Beltrão Marmeleiro né fomos até a casa da minha mãe visitar ela um pouquinho e agora a gente está indo de volta para Beltrão começou uma chuva mas calmou então deu para a gente gravar um videozinho aí o que estamos fazendo agora é gravar um videozinho agora eu vou ir por dentro da cidade você acha melhor? não hã? gente eu estou perdida que está mexendo no celular ela está perdida ali dentro do cara perdida está olhando no celular daí eu falei com ela ela falou não ou sim eu não entendi nada se foi sim ou não continuei em linha reta a gente vai passar por dentro da cidade de Francisco Beltrão vamos dar uma olhadinha é uma cidade bonita galera Beltrão é uma baita cidade é era para ser capital do sudoeste uma época aí né não sei se aconteceu esse essa disputa porque teve uns anos que teve um barulho forte aí entre Pato Branco e Francisco Beltrão que estavam decidindo qual seria a capital do sudoeste capital do sudoeste diferente né mas eu acho que ficou assim meio paleta por empate na verdade eu não conheço muito bem Pato Branco lá por dentro da cidade não sei se ela é grande bonita mas a parte que eu andei lá eu gostei sinceramente é bem legal bem bonito só que tem tanto serra gente só que se eu falar de serra Beltrão também não fica pra trás porque aqui tem cada montanha dentro da cidade se o motor for meio ruim você volta pra trás né é é uma cidade linda não é um defeito tá pessoal não é defeito mas é uma cidade num lugar bem íngreme bem dobrado dobrado mesmo olha ficou boa imagem da estrada o carro lá na frente clareou a nossa imagem como as outras muitas outras cidades que são né é tem uma cidade que eu adoro muito General Carneiro que eu sou apaixonado por aquela cidade temos amigos lá pessoas querem ver a gente lá dentro fomos bem recebidos fomos muito bem vendidos em General Carneiro e lá tem alguma serra hein gente tem montanhas fortes lá inclusive ah agora você falou aí o que você lembrou gente segue nós aí segue nós aí porque daqui final de semana por aí vocês estão assistindo esse vídeo aí ó esse vídeo com certeza vai postar hoje né provavelmente então gente segue nós aí no decorrer da semana que no final de semana nós vamos mostrar aí pra vocês dentro da Argentina gente nosso plano é entrar pra Argentina percorrer a Argentina tá pessoal ah mas aí a gente vai de van não vai de Logan né exatamente hoje a gente tá de Logan aqui pessoal aqui tivemos que dormir faz duas noites atrás dormimos dentro desse carro temos torto ainda não endireitamos ainda né não estamos torto galera e tanto sofrimento dormindo nesse carro imagina o nosso filho deitado no banco de trás nós dois o casal deitado aqui no banco cada um num banco nós tava igual um gato dormindo né tudo torto um gato colhido dentro de sacos sabe quando você joga um gato dentro de um saco coitado né mais ou menos assim gente do céu mas foi bom gente olha tava tão tão sofrido aqui dentro mas tava tão torto com os pés embaixo da embreagem embaixo do pedal do freio ali que eu cheguei sonhando até com o diabo sonhando até com o diabo galera tava nossa foi que eu tava expulsando ele primeiro ele apareceu tipo um pintinho até que tava um diabinho legal de repente ele apareceu muito estranho e eu tava repreendendo ele mas ao invés de repreender ele eu dei uns resmungos feios lá do carro aí minha esposa me chamou o que você tava falando eu tava tendo um pesadelo um micro pesadelo bom é muito difícil não vir dentro de carro gente no banco a gente fica tudo torto tudo embolado depois você já tá meio velho né quando acorda junta não endereita mais tem que pedir ajuda pra tirar a perna ali tem que pedir ajuda pros universitários eu cheguei a sonhar que eu tava sendo a minha perna tava enrolando uma cobra tinha enrolado em minha perna uma anaconda daquela do filme da anaconda e é daquele tamanho do meu sonho e ainda dentro da água isso que eu tava tentando agarrar minha perna com as minhas próprias mãos pra puxar minha perna porque eu não conseguia tirar a perna e era embaixo do pedal da embreagem que meu pé tava preso galera que drama hein arriscando a gente dirigir dormindo né pisar na embreagem e sair dali com o carro não ia sair né que tava desligado tava em é no lugar em casa tava puxado três mãos tava cheio de caminhão em volta né se eu saísse ia ficar encostado no caminhão ali não saia bom pessoal mas então gente segue o nosso vídeo aí que a gente vai tá mostrando aí pessoal dentro de Argentina a gente vai percorrer Argentina aí já tamo vendo algumas cidades que a gente vai percorrer uma das cidades seria Eldorado Eldorado vamos chegar nessa cidade aí dentro da Argentina gente é um trajeto que a gente vai fazer tá mas segue aí que eu vou mostrar o trajeto que a gente vai fazer mas a gente vai percorrer Argentina aí a gente não conhece ainda vai ser difícil a conversa lá dentro com aqueles espanholos hein galera eu quero ver como é que vai ficar ela tá muito afim ir pra Argentina quer ver ela conversar com os argentinos lá eu não sei gente eu não falo em língua espanhola ou que seja é espanhol né mas faz gestos igual a multinha gente eu não falo mas eu entendo muitas palavras que eles falam então eles podem meu pai falava um pouco espanhol porque meu pai é descendente espanhol né bom então tem uma opção se eles te falam um monte de coisa o que você pode fazer fica bem quieto eu sei o que você está me dizendo mas não vou te responder exatamente eu respondo em português mesmo né ah mas tá bom tá bom é espanholês é uma mistura né argentino com brasileiro né os paraguaio da brasiguai agora brasileiro com argentino gente o pior não é tanto argentino argentino a gente entende o problema é quando a gente vai pro Paraguai gente que daí lá é brabo é que tem um povo que fala Guarani gente que não é fácil de entender não ixi gente do céu olha pensa como é difícil entender vamos lá vamos lá pegar a tua fatura fala aí aonde para aqui é gente nós estamos aqui dentro de Francisco Beltrão e ela mudou meu destino de novo gente é que ele tem que pagar uma fatura da Tinha aí só que como a gente gato escaldado tem medo da água fria tá vindo muita coisa cobrando muito juros em cima e quem sabe a fatura não cobra juros pois é a Tinha tá meio estranha né gente então gente acabou de vir aqui eu tô tentando resolver um negócio aqui acabou de vir uma mensagem que eu fiz uma compra hoje e essa compra eu já fiz há 3 dias atrás e tá dizendo que eu fiz hoje só que a mensagem veio há 3 dias atrás e tá vindo de novo agora exatamente quer dizer segunda vez a mesma mensagem com a operadora aí do cartão pra ver o que que tá acontecendo aí essa é do Zenf galera gente a gente tá tão assustado assustado assombrado tanto gerado de tanto levar pancada gente porque a gente tá até com medo agora nós já tomamos cada golpe gente depois vinha pra Francisco Beltrão a nossa vida é só Deus mesmo por ter misericórdia porque gente ô lugarzinho hein que nós levemos tanto chicotado ô motoqueiro eu tô gravando esqueceu vocês viram galera eu cruzando na rotatória o motoqueiro eu passo na minha frente tipo um doidinho hein ainda bem que o meu pé é leve imagina se eu sou daquele que acelera né maluco né pois é gente nós estamos andando aqui dentro do centro de Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná o lugar mais caro pessoal do Paraná eu acho almoço 18 reais amor tá barato 18 reais o que será que vem desse almoço não sei eu acho que só polenta polenta nada né eu vou ele parou né ele me perdeu tá bom gente agora eu vou ir atrás daquele fusquinha ali só porque eu amo fusca pessoal aqui tem a catedral bem bonito talvez enquanto eu resolvo o negócio da Tina você grava aqui pro pessoal ver né é se não der nesse vídeo eu faço outro prometo pra vocês que eu gosto de gravar pra vocês verem o centro aí gente de Francisco Beltrão tem uma catedral tem um relógio que ele toca em hora em hora gente deu 5 horas ele começa a tocar dá 6 ele toca e assim sucessivamente eu acho que até meia noite acho que ele deve bater badalada no centro seria ruim me acordar se eu estiver dormindo mas eu acho que bate não sei como é que funciona eu estou atrás de um fusca motor 1300 isso é o que diz ali atrás mas sabe lá dentro que máquina quem sabe é um áudio que está dentro dele olha aqui como está enfeitado gente olha que lindo parabéns para as autoridades prefeitura de Francisco Beltrão também as autoridades aqui né gente que pena ter que virar aqui está tão bonito nessa rua dá vontade de continuar nem que tenha que voltar para outro lugar linda 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 foi difícil gente achar um lugar para estacionar aqui que eu acho que você não vai conseguir gravar a praça tudo pode acontecer né pessoal tudo pode acontecer de repente eu acho um lugar né eu acho que eu não acho mesmo bom vou tentar eu vou descendo talvez atrás aquele branco lá na frente tenha um lugar estacionado gente aqui esse andário já era para estar mais vazio não tem bom subindo eu acho eu contorno e volto aqui tem só que vai ter que contornar tem que contornar tem mais sobrou mais vaga aí gente aqui pode ser aí estou aqui bem na frente achamos aqui um espaço próximo da Claro né gente e da TIN vou pagar uma fatura ali porque não está sendo cobrado em cartão daí a gente tem que ficar pagando aí na conta no boleto né gente mas acho que a gente vai estar acabando de ir passando o cartão esse negócio aí a gente esquece estamos perfeitamente estacionados eu acredito que sim né vou levar mais para trás não está bom está bom isso é bom então aí galera a gente já chegou aqui e daqui vamos continuar mais um pouquinho aí agora sim agora vai ser você mesmo aqui ó ixi estou tão ela está nervosa galera está com medo que estão cobrando uma conta que ela não deve mas eu acho que não ah eu acho que não se for também eles vão ter que ressarcer porque eu tenho que comprovando o Zenf é correto né a gente negocia muitos anos com o Zenf né empresa boa pessoal eu vou eu acredito que eu vou encerrar meu vídeo eu estou aqui mostrando um pouquinho dentro Francisco Beltrão eu quero ir lá mostrar a catedral mas eu vou fazer isso no outro vídeo ok pessoal por enquanto muito obrigado dá aí deixa seu like compartilha os nossos vídeos se inscreve no nosso canal dá uma força para nós nós é que precisamos de vocês se inscreva aí compartilha obrigado gente eu quero dizer tchau dá tchau para a galera aí tchau pessoal até depois até depois fui tchau 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 tchau